Deputados do PSOL pediram, nesta quinta-feira 27, que a Procuradoria-Geral da República PGR abra investigação contra Ricardo Salles PLSP por suposta incitação ao crime. A representação foi protocolada após o parlamentar publicar nas redes sociais uma fala sobre a tentativa de golpe na Bolívia. O documento enviado à PGR foi assinado pelos deputados Glauber Braga, Rio de Janeiro, Samia Bonfim SP e Fernanda Melchon RS. Na representação, ele cita uma publicação feita por Salles no X na tarde de quarta-feira 26. Em Bolívia, las melancias tienen cojones, escreveu o deputado. Em tradução livre para o português, a frase significa, na Bolívia as melancias têm coragem. O termo melancia, utilizado informalmente entre membros das Forças Armadas, Faz menção aos militares que vestem a farda verde, mas têm o interior vermelho, ou seja, são aliados a ideias de esquerda. Na representação, os deputados do PSOL afirmam que Salles claramente comemora a tentativa de golpe de Estado ocorrida no país vizinho. Os parlamentares também afirmam que o deputado manifestou frustração com o fato de as Forças Armadas brasileiras não terem feito mesmo no Brasil A conduta do representado é incompatível com os preceitos básicos da Constituição Federal de 1988. Exaltando o rompimento da ordem constitucional democrática, com o incitamento ao ódio e o encorajando de outros atos de violência, o representado atenta gravemente contra princípios fundamentais ao Estado de Direito. Atentando contra o próprio regime democrático, consta no documento. Os deputados ainda acusam Ricardo Salles de cometer dois crimes, incitação pública à prática de crime e apologia ao crime ou a criminoso. A CNN procurou Ricardo Salles para comentar a representação feita pela bancada do PSOL, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.